País rico é país sem corrupção. Possível fosse, iria percorrer o mundo para adquirir conhecimento profundo dos altos padrões oriundos de como os povos acertarão o rumo. Seria a avaliação sem precedentes visando encontrar as sementes legadas aos atuais descendentes pelos antepassados a sua gente. No mundo todos os povos se fixaram as oportunidades que encontraram a todos sem distinção destinaram nem tampouco as desperdiçaram. Agiram com inteligência prevendo um futuro de carências capaz de afetar a sobrevivência tomaram ações de emergências. Hoje são chamados de potências sobrevivem com decência às vezes com certa opulência mas nunca com carência. Cultura e educação são a essência aliada a padrões éticos de decência avaliados com alta frequência ensinados a todos desde a inocência. O certo e o errado bem delineados o certo reconhecido e recompensado o errado constatado e condenado deixando claro o que se é esperado. Um ordenamento jurídico adequado capaz de defender o injuriado e de punir quem for abusado com as garantias de povo civilizado. Indicadores de pobreza avaliados impedem o retrocesso do conquistado antes mesmo do povo ser afetado medidas adotadas alteram o quadro. Mesmo que setores sejam afetados não pode é deixar o povo apertado o estado só é bem avaliado se o povo estiver empregado. Nossos pais sofreram o impensável para nos legar um mundo razoável este direito é inalienável temos que torná-lo sustentável. Como o sábio já dizia hoje mais que ontem é melhor dia mais que amanhã é pior dia viver se resume em melhoria. Narrativa poética em tributo a melhoria, país rico é país sem corrupção. Narrado, escrita por José S. S. Almeida, 28 de fevereiro de 2015. Música barra foto barra vídeo, google barra youtube acervos, software barra narração, ms movie maker barra bing. Conheça meus canais, facebook José Sebastião Silva de Almeida, facebook página contos.descontos, youtube, canal José S. S. Almeida, google, canal José S. S. Almeida. Música barra Música barra